Oi gente, hoje aproveitando que eu tirei o dia para limpar a minha geladeira, eu vou aproveitar e dar umas pequenas dicas, mas de grande valor para nós, donas de casa, para as mães. Para a geladeira, agora está limpinha, porém ela está até vazia, não enche ainda, para tirar o cheiro da geladeira, é cheiro de leite, é cheiro de uma carne, qualquer alimento, uma salada que a gente deixe destampada para tirar aquele cheiro, nós podemos pôr carvão, pode ser o carvão usado, ou então aquele carvão que ainda não foi queimado na churrasqueira. Então a gente põe em uma vasilhinha e pode pôr no cantinho, na geladeira, numa porta, ou qualquer lugar, um lugar que melhor vocês verem que fica, pode deixar. E uma outra dica para vocês que são mães, que eu sou mãe, já criei meus filhos e agora estou ajudando a cuidar dos meus netos, já tenho dois netinhos lindos, benção de Deus. Então o que eu faço? Essa vasilha, meus netinhos já sabem que é para guardar as coisinhas dele, que coisinhas são essas? Sempre quando eles vêm me visitar, eu fico com eles para a mãe, fazer qualquer coisa na rua que não posso levar, então eu sempre guardo aqui em casa. Sempre eu tenho reserva, mamadeira, chupeta, coisas de uso deles. Então aqui está a mamadeira, guardo na geladeira sempre aberta, assim que a criança, que eu dou a mamadeira à criança, terminou de mamar, já vou na pia, já lavo a mamadeira, já guardo. Então temos aqui chupetas, já limpa, higienizadas também, temos aqui dosadores, tampas de mamadeira, tampinha da remédio, dosador, essas tampinhas também, mais tampas, todos que são deles, eu guardo na vasilha. Quando eles chegam aqui, se querem mamadeira, já pedem, vovó, mamadeira, vovó, chupeta, já sabe que a chupeta está naquele lugar ali. E essa garrafinha para eles tomarem algo? Descartável. Isso aqui vem com refrigerante, com suco. Então como ainda são bebês, eu adaptei essa tampa aqui, que vem em uma garrafa já grande de suco. Então, essa garrafinha também é deles, eu deixo aqui, tudo guardadinho, fecha a geladeira, e quando é preciso a gente tira. Então fica mais essa dica para as donas de casa, usar o carvão na geladeira, para tirar o cheiro, e para as mamães, as vovós, sempre guardarem, chupeta, mamadeira, coisas da criança dentro da geladeira. Que a linha higienizou, lavou, fechou a geladeira, está livre de insetos, e fica sempre limpinho. E vamos cuidar das nossas crianças. Então fica essa dica, e até a próxima. Fica com Deus.